Em nome de Deus e do povo de João Pessoa, declaro aberto a sessão e encerro por falta de coro, com a presença dos seguintes vereadores, vereador Marcos Henrique, vereador Helena Holanda, vereador Eduardo Carneiro e vereador João dos Santos, encerrado, perdão, e com a presença do vereador Luiz Flávio, e a minha também, está encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto